Um evento só para craques, mas não é desses craques que estamos falando. É do time comercial da Coamo que dá show e marca gol no campo dos resultados. Esses craques estão reunidos para mais uma conversão de vendas. Os representantes vêm de todo o Brasil para avaliar resultados, traçar metas e previar as áreas que foram destaque em vendas. Nesse ano, o tema tem relação com os desafios do esporte em comparação com o mercado. O objetivo principal da convenção é alinhar os objetivos, as estratégias que vêm da nossa diretoria e repassar isso para a nossa equipe de venda que faça chegar até o nosso ponto de venda e automaticamente atingir os resultados almejados pela empresa. Com presença em diversos estados, a cooperativa está expandindo e cada vez mais pessoas poderão ter acesso aos produtos com a qualidade Coamo. É muito importante para a Coamo ouvir o que essa equipe de vendas tem a nos relatar. Eles são os olhos e ouvidos da Coamo junto ao mercado. O nosso óleo refinado chega a casa de 18 milhões de pessoas através das redes varejistas e esse pessoal que faz a intermediação dos negócios. Então eles também ouvem o que está acontecendo e nos trazem para que a gente possa se aperfeiçoar cada vez mais e estar cada vez mais alinhado àquilo que o mercado está pedindo. Esse time de representantes tem a missão de levar a linha alimentícia Coamo originada nos campos dos mais de 30 mil cooperados à mesa dos milhares de brasileiros. A aceitação por parte dos consumidores é positiva em todos os lugares que a Coamo chega. Mil por cento. E a gente vê muito para crescer. Entendeu? Porque o bom é você ver o produto na prateleira e ver seu espaço na prateleira. Você andar na rua e ver um balde de margarina vazio da Coamo. Você ver um saco de farinha da Coamo, entendeu? E ver o cliente levar no carrinho o litro de óleo da Coamo. Então isso para a gente que vive de venda é um troféu imenso. O objetivo da Coamo com o evento, além de repassar resultados e gerar conhecimento, é reconhecer o talento e empenho de cada representante. Eu estou muito contente em poder receber esse prêmio, esse reconhecimento por parte da Coamo. E digo que isso aí não é uma, vamos dizer assim, um prêmio só meu, mas de toda a equipe, tanto da área comercial, a logística, todos os envolvidos no processo, que faz com que os nossos produtos possam chegar à mesa de tantas e tantas pessoas. Então é uma realização, uma conquista de todos nós. Isso para nós é uma recompensa muito gratificante, porque mostra realmente que o nosso trabalho lá na rua, no cliente, no chão de loja, como a gente diz, tem surgido efeito. E isso é muito bom também que incentiva a equipe para os próximos anos também conquistar esse prêmio, que a gente tem uma equipe muito boa de vendedores também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto